Ronda 23 aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, onde o delegado Cláudio Mendes e a sua equipe acabam de prender um dos acusados de estar envolvido na morte da dona Floriza. Ela que trabalhava em uma loja de bijuterias na região central aqui da nossa cidade. E quando entregava o dinheiro para o ladrão, uma pessoa que entrou armada, identificada como buchudo e que ainda não foi preso, mas a polícia já está no seu encalço, ele disparou acidentalmente, acertando a cabeça da Floriza. Ela ainda passou alguns dias internada, mas veio a falecer. A pessoa que deu fuga, o João Nilson Serra Leite, de 29 anos, também morador do Bom Jesus, ele teria ficado em uma moto aguardando a saída do buchudo, que praticou o assalto. A polícia conseguiu chegar até ele. Vou conversar com o delegado Cláudio Mendes. Como é que a polícia conseguiu chegar até o João Nilson Serra Leite? Tudo começou com as câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais ali, do próprio local onde aconteceu o crime, que foi bastante divulgado, que foi o momento que o indivíduo, conhecido por buchudo, de porte de uma arma de fogo, tomou o dinheiro e celular das pessoas ali da loja e a arma disparou ali e acertou a cabeça da Floriza, que veio a falecer oito dias depois, no dia 12 de setembro. Então, nós verificamos bem as imagens, fizemos o trajeto, o possível trajeto dele ali naquelas ruas ali do centro e descobrimos mais cinco estabelecimentos comerciais com câmeras de filmagem e a partir daí começamos a verificar, confrontar e analisar as imagens e verificamos que ele teve o suporte de um indivíduo numa motocicleta. Doutor, esses assaltos aconteceram no mesmo dia onde ele assassinou a Floriza? Esse assalto aconteceu no dia 4 de setembro, né? E esses outros assaltos que vocês conseguiram registrar através das câmeras? Não, isso é tudo, todas as câmeras nesse dia, né? São cinco estabelecimentos comerciais ali perto que registraram as imagens desses dois criminosos, né? Então, quando nós até paramos com o Bola na residência dele, já reconhecemos ele como sendo o piloto da moto, né? E já, de cara, ali na investigação, no local mesmo, acusamos ele e ele realmente acabou confessando. Disse que foi obrigado a fazer o assalto, que teria sido obrigado pelo buchudo a ir até aquela loja. Claro que aquilo foi o primeiro momento. Aqui, de cara, já em Conde, que estava a motocicleta, nós apreendemos, está aqui na delegacia, E aqui, durante o seu interrogatório, ele professou todo o crime, relatou toda a dinâmica, como é que eles fizeram. E o mais interessante, ele trabalhou naquela loja nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado e conhecia a vítima. Mas o certo é que todo mundo já foi identificado, os dois criminosos que participaram, dando uma resposta com relação a esse crime. Eles vão responder pelo crime de latrocínio, já que houve um roubo também no local. O delegado Cláudio Mendes, bom trabalho, mostrando realmente a eficiência da... eficiência não, eficácia da Polícia Civil em desvendar esse caso. Provavelmente o buchudo agora com a divulgação das imagens. Vamos mostrar agora pra você imagens já liberadas pela polícia, que o Ronda 23 mostra. Essas são as imagens do buchudo, mais claras, mais nítidas. No vídeo, dava pra você perceber a ação, mas não tinha nitidez na fisionomia no rosto. Esta é a imagem do buchudo, ele que mora lá na Vila Conceição, na área do Coroadim, também onde reside o João Nilson. Quem souber de qualquer informação em relação ao buchudo, pode entrar em contato com o Disque Denúncia ou com a própria Delegacia de Roubos e Furtos. Vamos tentar conversar com o João Nilson, pra saber o que ele vai nos dizer, o bola do envolvimento dele nesse latrocínio. Já foram planejados pra saltar lá? Não, coisa de momento na hora mesmo. Vocês estavam procurando um alvo, um lugar pra roubar, como é que era? Rapaz, a gente tava dando uma volta no centro. Você sabia que ele tava armado? Sabia. Como é que você se sente, tendo cometido isso? Rapaz, eu me sinto, cara... Sei lá, não sei nem me informar, ó. Tô muito chocado. 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 Tô muito chocado.